Olá, esta é mais uma aula, a décima terceira aula para os alunos que estão interessados no curso envolvendo esses dois vestibulares. Será a nossa última aula de geometria plana, o tema envolvendo razões trigonométricas. Antes de começar, gostaria que você desse o like, compartilhasse o vídeo, caso você goste das aulas e tal. E para ajudar as pessoas que estão interessadas em se apropriar desses temas para esses dois vestibulares. Bom, vai ser a última aula que nós vamos fazer sobre as razões trigonométricas. E nós vamos estudar o que é conhecido como ângulos notáveis, que seriam os ângulos de 30, 45 e 60. Geralmente, esse tipo de questão costuma cair mais no Enem do que na ETEC. Então, depois que a gente retomar os temas, nós vamos fazer duas questões do Enem para se apropriar desse tema. E antes da gente começar, eu vou usar uma ferramenta chamada GeoGebra, que é uma ferramenta que a gente tem aqui online para fazer algumas coisas de matemática. Estudo de matemática. Quem já está acompanhando as aulas do canal já conhece. E regularmente a gente vai utilizar. Você pode estar lá no seu celular ou no celular ou computador com internet. É só acessar GeoGebra Classic e vai aparecer aí, pode digitar isso aí no Google. E aí vai aparecer essa ferramenta aqui. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar duas formas geométricas, que é o triângulo equilátero, que é o que tem todos os lados iguais, e o quadrado que a gente já estudou. Mas nesta parte da aula, nós vamos fazer o estudo dos ângulos, os ângulos internos dessas duas formas geométricas. Eu vou usar a quarta ferramenta aqui, que é para desenhar polígonos, formas geométricas. E vou usar a segunda ferramenta, que é polígono regular. Ou seja, uma forma geométrica cujo todos os lados são iguais. Bom, vou clicar aqui, que a gente tem que fazer dois pontos. Aí ele vai pedir o número de vértices que a gente deseja dessa forma geométrica. Com o triângulo, a gente precisa de três pontos para formar um triângulo. Então, está aí o triângulo. Vou fazer aqui também o quadrado. Foi um pouquinho pequeno aqui, mas tudo bem. Vamos dar uma movimentada neles aqui, só para a gente poder ver aqui. Acho que vou desenhar esse quadrado maior. Bom, vamos lá. Fazer aqui um quadradinho um pouco maior, né? Só para ficar mais visível aí para vocês. Bom, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a medida dos ângulos internos envolvendo essas duas formas geométricas. A ferramenta usada para medir ângulos é esta ferramenta aqui, que tem o desenho do ângulo. E tem várias opções. Nós vamos usar a primeira aqui, a ângulo. E aí, para medir o ângulo, basta eu clicar nas duas linhas e ele mede a abertura delas. Então, eu vou começar com esse primeiro ângulo aqui. Bom, aí nós vamos ver. Ele mediu o ângulo interno, vamos medir o ângulo... Ele mediu o externo, né? Aqui, alfa, 60 graus. Como todos os lados são iguais, a gente vai perceber que todos os ângulos vão dar a mesma coisa. Então, o triângulo equilátero tem três ângulos iguais. Vou movimentar aqui só para ficar mais visível. Está vendo? Então, ele colocou aqui o alfa, 60, o beta também 60 e a letra gama também 60. E no caso do quadrado, a gente só vai... Eu vou só medir um ângulo só, porque todos são iguais também. A gente forma um canto aqui e a letra sigma aqui, que está apresentada aqui, 90 graus. Todos os cantos formam um ângulo de 90 graus. Então, nessa primeira parte, só para dar uma retomada nesses dois temas aí, para a gente poder relembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo equilátero é igual a 60 graus. E no caso do quadrado, a gente tem a soma dos ângulos, todos os ângulos 360 graus. Cada ângulo vale 90, que forma um canto aí. Bom, aí continuando a sequência aqui, a gente vai fazer o seguinte, vai dar uma retomada nesses conceitos aqui. O primeiro que eu coloquei foi o triângulo equilátero, e aqui no meio eu dividi ele aqui, era 60 graus, eu dividi na metade, certo? Formou aqui um canto, um ângulo de 90 graus, que a gente já viu algumas vezes, né? E aí a gente tem essa altura, tá? E aí por que eu estou fazendo isso? Para a gente estudar as razões trigonométricas envolvendo os ângulos de 30, 45, 60, a gente tem que dar uma retomada nessa parte aqui do triângulo, tá? A primeira parte que a gente vai fazer é o seguinte, é calcular a altura que eu simbolizei aqui pela letra H, certo? O que acontece? Como os lados medem x, x e esse lado aqui também x, tá? Medida qualquer, como a gente dividiu na metade aqui para ficar um triângulo retângulo, certo? Cujo ângulo de 60, 30 está aí, né? E aí a gente vai usar ele para fazer os estudos, nós dividimos na metade. O que é dividir na metade? Dividir por 2, por isso que essa parte aqui de baixo eu coloquei x sobre 2, certo? Aí o que nós vamos fazer? O primeiro passo é calcular a altura desse triângulo em função de x, ou seja, depende dessa medida aqui lateral, que é a medida do lado do triângulo equilátero, tá? Como é um triângulo retângulo, né? A gente pode aplicar a relação do teorema de Pitágoras, então é isso que eu vou fazer para calcular a altura. Ou seja, vou escrever x ao quadrado, né? Lembrando aí das aulas do teorema de Pitágoras, vai ser igual à soma dos outros dois lados também ao quadrado, certo? Então isso nós fizemos aí em algumas aulas anteriores. Então eu vou colocar x sobre 2, né? Que é a metade do valor, certo? Elevado ao quadrado mais h também ao quadrado. E o objetivo é calcular esse h aí, tá? Bom, como a gente tem aqui uma fração, vou fazer essa fração elevada ao quadrado primeiro, depois a gente vê o que a gente faz. Então vai ficar x elevado a 2 é igual a x ao quadrado, x elevado a 2 novamente, né? Sobre 4, certo? Porque 2 vezes 2 é igual a 4, mais o h elevado a 2, tá? Para ficar mais fácil aqui, eu vou multiplicar tudo por 4 para eliminar aquela fração aí. A gente só tem números inteiros, né? Multiplicando tudo por 4, aqui vai cancelar, né? E a gente só vai ter só números inteiros. Então 4 vezes x vai dar 4x ao quadrado. Aqui vai ficar só o x ao quadrado mesmo, que eu vou eliminar com 4. E aqui vai ficar 4h ao quadrado, né? Bom, aí para fazer aqui em função de x à altura, esse x ao quadrado está somando, ao contrário de somar, subtrair. Então eu posso escrever o seguinte, ó, 4x ao quadrado menos x ao quadrado, certo? Igual a 4h ao quadrado, tá? Subtraindo esses dois aqui, tenho 4, tiro 1, fico com 3, né? Então vai ficar 3x ao quadrado é igual a 4h ao quadrado. Esse 4 está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Vou fazer aqui no cantinho aqui, só para a gente poder fazer, né? Ficar mais visível. Então vai ficar 3x ao quadrado sobre 4, certo? Sobre 4, que o 4 está multiplicando, passa dividindo, igual a h ao quadrado, tá? A única coisa que dá para fazer aqui é a raiz, né? Como está elevada a segunda potência, então vou fazer a raiz dessa fraçãozinha aqui, né? Toda ela aqui, vou colocar aqui dentro da raiz. Então vai ficar 3x ao quadrado sobre 4, tá? Isso vai ser igual àquela medida h ali, que a gente precisa calcular, tá? A única coisa que dá para fazer aqui é cancelar o 2, né? O 3 não tem raiz exata, a gente vai deixar indicado na raiz. E o 4 tem raiz, que costuma dar 2, certo? Então na parte de cima vai ficar o x raiz de 3. Tudo isso sobre 2, tá? Isso vai ser igual à altura. Só vou ajeitar aqui, colocar o h primeiro, né? Então vai ser assim, x raiz de 3 sobre 2, certo? Então a altura de qualquer triângulo equilátero, a gente pode fazer através dessa fórmula aí, x, que seria a medida, tá? Lateral, vezes a raiz de 3 sobre 2, certo? Bom, aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos aplicar esta ideia para construir o que é chamado de tabela dos ângulos notáveis, tanto para o seno, como o seno e a tangente, tá? Então eu vou começar fazendo o seno, né? O seno de 30 graus, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, seno de 30 graus, certo? Como que a gente calcula o seno? A gente faz o lado oposto sobre a hipotenusa, certo? Então ficaria assim, ó, ficaria x sobre 2, que é aquela medida de baixo lá que está representando o primeiro triângulo, né? Que a gente fez, sobre a hipotenusa, tá? A única coisa que dá para cancelar aqui é o x com x, então cancelando isso sobra 1, né? Porque dois números iguais, né? Ou seja, x dividido por x vai dar 1, né? Então vai ficar 1 sobre 2. Então seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com os outros, né? Vou fazer o cosseno agora, tá? O cosseno de 30 graus, certo? Aí a partir daqui a gente vai construir uma tabela que a gente vai usar para todos os valores, tá? O cosseno é dado pelo lado adjacente, no caso é a altura, por isso que eu fiz aquela primeira parte lá com vocês, né? E dividido pela hipotenusa. Ou seja, ficaria assim, ó, ficaria x raiz de 3 sobre 2, né? Que a gente acabou de fazer a fórmula da altura aplicando o Teorema de Pitágoras, dividido pela hipotenusa, que é a medida x. A mesma coisa que eu fiz lá em cima, né? Cancelei as letras que são iguais. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2, tá? Então o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, certo? Já para quem já está pensando aí nos vestibulares e tal, essa tabela tem que saber caso caia esse tipo de exercício, tá? Tem que estar afiado com ela aí. Bom, aí nós temos agora a tangente, né? A tangente de 30 graus também, tá? A tangente é dado, no caso de 30 graus, está lá em cima, né? Seria os cantos, né? O oposto sobre a hipotenusa, ou, perdão, sobre a altura, né? E aí vai ser o seguinte, ó, vai ser x sobre 2, né? Dividido por altura, né? Que seria x raiz de 3 sobre 2, tá? Bom, vou cancelar as coisas que são iguais aqui, que é o x cancelando com x e o 2 cancelando com 2. Na parte de cima não sobrou nada, tá? Então vai ficar 1. E na parte de baixo, na parte de baixo, sobrou a raiz de 3, certo? Então seria 1 raiz de 3. Geralmente, a gente não coloca, né, o denominador de uma fração com um radical, com uma raiz, né? A gente usa um conceito matemático chamado racionalização de denominadores. O que significa isso? Eu vou multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, numerador e denominador, pela mesma raiz, né? No caso, a raiz de 3. Visando, assim, eliminar esse radical da raiz de baixo. Como que vai ficar? Nós vamos fazer isso novamente, tá? Então vai ficar o seguinte, ó. E não é comum deixar assim, tá? A raiz na parte de baixo. Sempre que tiver, você precisa fazer esse processo de racionalização. Então vou multiplicar aqui por 3, né? Porque 3 vezes 3 vai dar 9. 9 tem raiz, que é a raiz 3, né? Então elimino o radical. E na parte de cima eu vou fazer a mesma coisa, porque aí se eu multiplicar pelo mesmo número, eu não altero a fração, né? Ela continua representando a mesma coisa. 1 vezes a raiz de 3 vai dar a raiz de 3, certo? Então aqui fica normal. E 3 vezes 3 dá 9. 9 tem raiz, que é igual a 3, tá? Então a tangente, né? Tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, certo? Bom, esses valores aí, eu só estou mostrando como chegar, mas tem uma tabela, né? Que a gente geralmente estuda aí para esses valores, tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa envolvendo o seno, cosseno e tangente de 60, né? Então vamos lá. Então vou colocar aqui o seno, certo? De 60 graus, aplicando as mesmas ideias. Quanto que dá? Agora, o que acontece? A nossa referência é o ângulo de 60, tá? Então o cateto oposto, a linha oposta, a linha reta de frente aqui, sobre a hipotenusa, tá? O lado oposto é a altura, que nós calculamos na primeira parte da aula, que seria o quê? X, né? X raiz de 3 sobre 2, certo? Tudo isso dividido pela hipotenusa que está representada pela letra X. Vou cancelar aqui o X com X. Então sobra raiz de 3 sobre 2, certo? Agora a mesma coisa com o cosseno, tá? Cosseno de 60 graus, certo? Bom, aplicando a mesma ideia, vai ficar esse lado aqui, que é o lado adjacente sobre a hipotenusa. Então nós temos isso aqui, ó. X sobre 2. Tudo isso sobre X. Cancela X com X, igual a gente fez nos outros. Repara que repete as mesmas ideias, né? Então aqui vai ficar meio, tá? Porque X dividido por X dá 1. Dois números iguais dá 1, né? E aí nós temos a tangente também de 60 graus. Como que ficaria esse valor aí? Ficaria a altura, né? Então nós calculamos X raiz de 3 sobre 2, certo? Tudo isso dividido por o lado adjacente, né? Então ficaria X sobre 2 aqui, tá? Bom, cancela o X com X, o 2 com 2, né? Então nesse caso só sobra a raiz de 3, certo? Bom, então aí está os valores das tangentes do ângulo de 60 graus. Tangente, cosseno e seno, tá? E aí continuando aqui o último, tá? A última parte aqui é envolvendo o quadrado, né? Hoje a gente viu lá que os lados são iguais, então eu chamei aqui X e X e os ângulos 90, né? E aí o que acontece? Para chegar no de 45, que é o que a gente precisa fazer, né? O seno, cosseno e a tangente de 45, eu dividi aqui no meio e isso aqui nós chamamos de diagonal, né? No caso aqui do quadrado, tá? Eu vou representar pela letra D e aí dividindo o ângulo de 90 graus no meio fica 45 e 45, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro fazer a diagonal em função dessa letra X reparando aqui novamente que é um triângulo, né? Retângulo e a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras, né? Então vai ficar desta maneira, né? Vai ficar D elevado a 2, né? O lado oposto aqui, né? Igual a soma dos outros dois lados também elevado a 2. No caso, nós temos a medida X mais X, né? Que é um quadrado, né? X ao quadrado. X ao quadrado mais X ao quadrado. Quantas vezes o X aparece? Duas vezes, né? Então vou colocar aqui, ó. D é igual a 2X ao quadrado. E aí, para calcular esta diagonal, basta fazer o quê? Fazer a raiz, né? Fazer a raiz quadrada. Então vou fazer a raiz quadrada aqui de 2X elevado a 2. A única coisa que dá para fazer aqui é cancelar o quadrado com a raiz, né? Como o 2 não tem raiz, então ele permanece na raiz. Então vai ficar X raiz de 2, tá? Então essa diagonal é dada dessa maneira. Lembrando que esse lado X é uma medida qualquer. Por exemplo, se esse lado medisse 3, tá? Então a diagonal aqui seria 3 raiz de 2, certo? Bom, aí nós vamos fazer o mesmo exercício calculando o seno, o cosseno e a tangente, só que agora de 45 graus. Então vou começar com o seno de 45 graus, mantendo a mesma lógica, né? Dos outros, tá? Nós vamos fazer o quê? Tanto faz esse ângulo como esse, vai dar a mesma coisa, tá? Vou pôr aqui o D aqui da... Nossa, que D horrível. Vou pôr aqui o D aqui da diagonal que a gente acabou de fazer, né? E aí vamos aplicar a mesma ideia. Pegando esse aqui como referência, tá? O que eu vou ter aqui? Vou ter X sobre esta medida que a gente acabou de fazer, tá? Então vai ficar X, certo? Sobre X raiz de 2, né? Que nós acabamos de fazer aqui. Cancela, né? X com X, tá? Então, o que vai ficar? Na parte de cima vai ficar 1 e na parte de baixo vai ficar a raiz de 2, certo? A mesma situação que a gente viu anteriormente, né? Que a gente precisa racionalizar o denominador. Ou seja, eu vou multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, numeradores e denominador, né? Pela mesma raiz, no caso agora, seria a raiz de 2, né? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, raiz de 2. 1 vezes a raiz de 2 é igual a raiz de 2, certo? E 2 vezes 2 dá 4. 4 tem raiz, é igual a 2. Então, o seno, né? De 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E agora, o cosseno e a tangente, tá? Então, vamos lá. Então, o cosseno de 45 graus a gente tem a mesma ideia. Vai ficar igual, né? O lado X, que é a parte de baixo aqui adjacente sobre a hipotenusa, que é a diagonal lá. Ou seja, vai ficar a mesma coisa, né? Então, vai ficar aqui X sobre X raiz de 2, tá? Vou fazer tudo o processo, né? Vou simplificar aqui e já colocar porque vai dar a mesma coisa, né? Então, vai ficar a raiz de 2 sobre 2, tá? Que é o mesmo valor, certo? E, por último, a tangente de 45 graus. Esse é o último valor que a gente vai fazer. E aí vai ficar a tangente de 45 graus, né? O lado, o ângulo aqui de 45 vai ser o lado oposto e o adjacente. Ou seja, vai ficar X sobre X, né? X dividido por X, ou seja, dois números iguais e divididos é igual a 1. Então, conseguimos construir toda a tabela, né? Eu fiz o passo a passo como chegar na tabela. Exige uma matemática meio que sofisticada, mas é só para a gente chegar nesta tabela aqui que é conhecida como tabela dos ângulos notáveis, tá? Que é os ângulos de 30, 45 e 60 graus tanto seno, cosseno e a tangente. Repara que todos os valores que eu fiz lá para vocês eles se encontram aqui, tá? E aí, quando tiver algum exercício envolvendo os ângulos notáveis, né? 30, 45, 60 dentro do triângulo retângulo você precisa saber essa tabela aí de cabeça, tá? E geralmente, né, tem uns padrões aqui de música para lembrar e tal, mas tem uma certa lógica, né? Tá vendo? 1, 2 e 3, certo? E aí, aqui em cima, a gente coloca a raiz. O 1 tem raiz, o 2 não tem raiz e o 3 não tem, tá vendo? Então, 1, 2, 3 e embaixo as frações tudo sobre 2, tá vendo? Esses são os valores do cosseno. Os valores, perdão, do seno. Os valores do cosseno é o contrário, porque um complementa o outro, né? A palavra seno significa curva, a palavra cosseno significa complementar da curva. Então, um complementa o outro, tá? Então, no caso do cosseno, é o contrário. Começa com 3, 2 e 1. E aí, tem a raiz também, mas a raiz de 1 é 1, né? Os outros não têm raiz, tá? O mais difícil de chegar é nos valores da tangente, que não tem, vamos dizer assim, uma certa lógica aí, né? Mas como que você chega nesses valores da tangente? A tangente você pode fazer dividindo esses dois valores. Eu vou pegar aqui o sol de 60, né? Para a gente poder ver aí e tal. Mais, ó, por exemplo, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2, tá? Bom, o que dá para fazer aqui, ó? Cancelar, né? O 2 com 2. Aí vai ficar a raiz de 3 dividido por 1. Quanto que é a raiz de 3 dividido por 1? É a raiz de 3, que é a tangente aqui, tá? Então, dá para a gente fazer a tangente, né? Então, dividindo os valores do seno pelo cosseno, tá? Dá para fazer assim, certo? Ou tentar decorar de alguma forma aí. Mas o mais difícil é localizar esses valores aqui da tangente, tá? Então, lembrando que precisa saber, né? E aí, como é que a gente vai saber que precisa utilizar essa tabela? Tem que ter um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo vai ter que ter um desses ângulos notáveis, ou de 30, ou de 45, ou de 60. E aí a gente aplica essa ideia aí, tá? Não é um tema muito fácil, tá? Talvez você tem que revisitar a aula, dar uma olhadinha para ver. E aí, tentar, de alguma maneira, fazer esses temas aí, tá? E lembrando, para quem está pensando na ETEC, não costuma cair. Costuma cair só as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, cujo, igual ao anterior, já dá os exercícios, né? E ele já tem aquela tabela dados, aí tem lá o seno, cosseno e a tangente do ângulo e tal. Recentemente, não costumam cair nada disso, mas se cair, vocês já sabem, né? E aí, nós vamos fazer duas questões do ENEM, perdão, envolvendo esse tema, tá? Para a aula não ficar muito longa também, né? Bom, então, o exercício 1 do ENEM 2018. Para decorar um cilindro circular reto, será usado uma faixa retangular de papel transparente, no qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus, tá vendo aqui? Com a borda inferior. O raio da base do cilindro, né, mede 6 sobre π centímetros, né? Lembrando que o π é aproximadamente 3,14, né? E, ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. A figura está aqui, tá vendo? Então, olha só, repara que tem o cilindro, aí ele vai enrolar esse retângulo, tá vendo aqui? Em volta desse cilindro, algumas vezes, tá? Ele deu a medida de 30 graus aqui e a gente tem um triângulo, tá? Que depois nós vamos estudar. E aí, depois que fez essas várias voltas em volta desse cilindro, que esse retângulo forma isso daqui, tá vendo? E aí, ele quer saber o seguinte, o valor da medida da altura do cilindro em centímetros é... Aí está lá as alternativas, certo? Bom, então vamos lá. Coloquei aqui novamente, né? E aí, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que precisa descobrir esta altura, que eu vou chamar aqui de h, tá? E aí, nós temos esse ângulo aqui de 90 graus, certo? Que aí nós temos um triângulo retângulo, cujo nós podemos aplicar duas relações, o teorema de Pitágoras e as razões trigonométricas, que é o que nós estamos estudando. Por que nós vamos aplicar as razões trigonométricas? Nós temos um ângulo aqui, que é o ângulo de 30 graus, certo? E aí, o que acontece? O teorema de Pitágoras não dá para aplicar, porque eu preciso ter dois lados para calcular um terceiro. Aqui eu só tenho a medida h, que a gente precisa calcular, e mais uma medida. Qual será a outra medida? O que nós vamos fazer o seguinte? O que nós vamos entender aqui? Nós vamos descobrir quanto mede essa parte aqui de baixo, que é a mesma daqui de cima, tá? Eu vou chamar essa medida aqui de c, que eu já vou explicar para vocês o porquê eu usei o c aqui. Então, vamos só entender aqui a relação. Então, eu começo aqui fazendo algumas voltas, e essa medida aqui de cima é o comprimento da circunferência. E aí, o que acontece? Isso aqui vai girando algumas vezes, e aí eu consigo, aplicando a relação do círculo, nós conseguimos calcular o comprimento da circunferência. Como? Nós vamos ver quantas voltas vai essa linha verde aqui, que é a diagonal que está representando aqui, ela vai aparecer. Então, começa aqui, a partir daqui é uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas, cinco voltas, seis voltas. Ou seja, essa medida C, que é a mesma aqui de cima, é a mesma que essa aqui de baixo, seria equivalente a seis voltas na circunferência. E lembrando que a circunferência, a gente já estudou nas aulas de círculo, é igual a π vezes 2R. Então, perceba que vai relacionando os temas que nós vamos estudando. Dificilmente você vai ter uma questão que só estuda um determinado tema da matemática, vai relacionando outras coisas. Então, nós vamos descobrir aquela medida fazendo o seguinte, como são seis voltas, nós vamos aplicar dessa forma, vou multiplicar por seis. Então, vou chamar aqui, vou fazer aqui, C, vou deixar o π aqui, vezes 2, vezes o raio. O raio, ele falou que era 6 sobre π. Ele deu essa informação aí do raio, 6 sobre π. Então, vou deixar aqui. E no final, vou multiplicar tudo por 6, porque são seis voltas. A única coisa que dá para fazer aqui é cancelar o π com π. Então, multiplicando, dividindo por π, vai dar 1. E aí, sobra só os números aqui para você multiplicar. Ou seja, 2 vezes 6, vezes 6 novamente. Esse vai ser o comprimento dessa circunferência. E aí, o que acontece? Usando as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, nós vamos calcular esta altura aqui. E aí, no caso, a gente tem que usar aquela parte da tabela, que é de 30 graus. Qual das três que nós vamos usar? E aí, o SOCATOA ajuda a gente a saber qual delas nós vamos utilizar. Como nós temos o lado adjacente, que é esse aqui, o comprimento, e o lado oposto, a única relação é a tangente, que a gente pode usar. Então, nós vamos usar a tangente. Qual tangente? A tangente de 30 graus. Certo? Como que se calcula a tangente? A gente faz o H sobre o comprimento. Certo? No caso, o comprimento aqui, C, que vocês vão calcular na parte de cima. Qual é o valor da tangente? Por isso que nós construímos aquela tabela lá. Porque na hora que precisar dos ângulos, nós vamos ter que substituir. O valor da tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Certo? Esse valor nós fizemos lá. Vai ser igual ao altura dividido por C. Esse C você vai calcular aqui, na parte de cima. Aí, como que você vai achar essa altura? Vamos supor que aqui dê 20, por exemplo. Como esse 20 está dividindo, o contrário de dividir é multiplicar. Então, você vai passar ele multiplicando para cá. Vamos fazer isso aqui. Certo? Só para ajudar vocês aí na resolução. E aí, o que acontece? Se esse 20 der para dividir, no caso, o exemplo 20 que eu estou usando, está o número 20. Der para dividir por 3, você divide. Se não der, você mantém a divisão da maneira que vai ficar. Então, por exemplo, se fosse 20, ficaria 20. Como 20 não dá para dividir por 3, então, manteria. Ficaria 20 raiz de 3 sobre 3. Mas, já ajudando vocês aí, o número que dá no comprimento ali vai dar para dividir por 3. Então, você vai dividir ele aqui por 3 e vai manter a raiz de 3 aqui. Então, vai ficar o número vezes a raiz de 3. Isso corresponde à altura. Tudo bem? Bom, então, essa parte aí, tenta seguir a partir daí. É um exercício um pouquinho difícil, mas creio que dá para fazer aí. E aí, o segundo exercício da aula de hoje é um exercício envolvendo somente o triângulo, a altura do triângulo equilátero, que foi o que nós fizemos na primeira parte da aula. Enem 2017. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representam cada vez mais uma preocupação quando feito em vias urbanas. Está aqui um trecho de uma matéria que isso aqui aconteceu na realidade. caminhão entala em um viaduto no centro. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiro e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Este veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava três grandes tubos, conforme ilustrado na foto. Então, aqui está a foto, está vendo? Ele entalou embaixo aqui e aí tem esses tubos aqui que estão no formato cilíndro. Essa matéria é do dia 21 de maio de 2012. Bom, continuando aqui, considere que o raio externo de cada cano seja 0,6, ou seja, 60 centímetros e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 m do solo. O desenho representa a vista traseira desse empilhamento de canos. Então, está aqui, está vendo? Vamos dizer assim, um modelo matemático. A gente sabe que é um círculo cujo raio é igual a 60 centímetros, ou seja, 0,6 metros. E aí, essa carroceria, que é essa parte verde aqui, está à altura do solo, 1,30 m. Continuando a leitura, a margem de segurança recomendada para este veículo, recomendada para que um veículo passe sobre o viaduto é que a altura total deste veículo com a carga seja no mínimo 0,50 m menor, ou seja, 50 centímetros menor que a altura do vão do viaduto. Considere 1,7 como aproximação da raiz de 3, que nós vamos ter que usar essa informação, obviamente. E aí, pergunta o quê? Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que este caminhão pudesse passar com segurança sobre o vão? Certo? Então, perguntinha difícil porque tem muitas informações. Eu fiz o seguinte aqui, eu fiz mais ou menos o desenho, já coloquei o triângulo aqui, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, cujos lados são iguais, e aí a gente vai colocar as medidas que ele deu aí no exercício para poder calcular a altura do caminhão, segundo as informações que deu, e mais aquela margem de segurança que ele falou aqui, vou colocar aqui na parte de cima, ele falou aqui que é 0,50, meio metro a margem de segurança. Bom, o que nós temos aqui? Nessa parte aqui, nós temos um raio, certo? Do círculo, tá? Esse raio que ele disse no exercício é 0,60, tá? Então, tem essa margem aqui mais o 0,50. Na parte de baixo aqui, nós também temos outro raio do círculo aqui, que mede 0,60 metros, tá? E da carroceria, nós temos a distância de 1,30, né? Ele falou aí no exercício, certo? Então, essas informações já foram dadas para a gente calcular, vamos dizer assim, a altura do caminhão mais essa margem de segurança, basta somar essas medidas que eu coloquei aqui. A única medida que vai faltar será essa medida representada pela altura desse triângulo aqui, que nós não sabemos, né? Vou colocar aqui como h, tá? Mas aí nós vamos calcular pelo que a gente viu na aula de hoje, certo? Esta medida aqui do lado do triângulo corresponde a dois raios. Não sei se está muito visível aqui no desenho, né? Mas aqui seria um raio mais um raio, certo? Ou seja, 0,60 mais 0,60. Então, esse lado aqui mede 1,20 metros, certo? 0,60 mais 0,60. A única medida que está faltando aí será esta medida da altura, tá? E aí, como que nós vamos fazer aí? Nós vamos aplicar aquela forma que a gente acabou de ver, né? Que seria x raiz de 3 sobre 2. Fizemos esse cálculo aqui, que é o cálculo da altura, certo? Bom, para fazer o cálculo da altura, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa medida x, que é a representação do lado, ou seja, 1,20 metros, certo? Vezes a raiz de 3. Ele deu o valor aproximado da raiz de 3, né? 1,7. Tudo isso dividido por 2, tá? Eu acho mais fácil aqui fazer o seguinte, dividir isso daqui já direto, né? 1,20 metros dividido por 2 vai dar 0,60, tá? E aí vai ficar 0,60 vezes 1,7. Aí você vai calcular a altura, tá? Para calcular o vão lá, a margem de segurança, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que somar todas essas medidas. Então, eu vou deixar indicado aqui, vai ficar 0,50, mais o raio aqui, duas vezes, né? Vou colocar todos os valores aqui, 0,60, que é o raio. Vou colocar o H, que está representando a altura, que você vai calcular no item anterior, mais o 0,60 novamente, que é o outro raio que tem aqui, né? E, por último, o 1,30, certo? Somando todos esses valores, você vai encontrar qual é a altura, atendendo o que o exercício pede, né? A altura referente à altura do caminhão, certo? E mais esse vão de segurança aí, que o exercício pede para a gente calcular. Bom, aulinha pesada, né? Muitas informações, mas é a última aula envolvendo esse tema aí, né? Da matemática, razões trigonométricas. É um tema bem complicadinho, não é fácil, né? E aí a gente trouxe também algumas coisas adicionais. No caso, a gente usou o triângulo equilátero, né? Na primeira parte da aula. E já aproveitamos, já colocamos uma questão aí também do Enem envolvendo esse tema, tá bom? Então, por hoje, é só, tá? Estude aí, que essa aula é pesada, né? Bem difícil. E aí, caso você gostou da aula, compartilhe e curta aí a aula para poder ajudar as pessoas aí que estão interessadas nos temas de matemática e também para ajudar o canal crescer, tá bom? Um abraço a todos, até!